Eu tenho medo. Tá contigo e só tem medo. Pra mim eu vejo nível baixo. Acabou a rentar pra outra. Começou o sofrimento. É muito show. Começou o sofrimento. Já começou pra ter maracá. Não tem jeito mais. Onde foi? Essa aí é democrática, é um cara bacana. É muita, é muita. E a parra passa a passar. Vem cá, vem cá, cheira a tanga. Vem cá aqui ó, maculha a pena. Porra, 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 que maculhinho ó. Pois é então.